Essa obra é muito conhecida por todo mundo há muito tempo, já integra a cultura popular há pelo menos 25 anos. O primeiro livro foi publicado na Inglaterra no ano de 1997, foi escrito pela autora J.K. Rowling, e desde então os outros livros e as adaptações filmicas entraram tanto para o imaginário popular que talvez possa parecer um pouquinho difícil de entender por que uma pessoa não deveria ler Harry Potter. Mas a grande questão é que essa obra não circulava por muitos espaços e rodas de discussão que não fosse entre os leitores e fãs da saga do Menino Bruxo. Um exemplo disso é que não havia, não houve por muito tempo estudos acadêmicos que se dedicavam a analisar a obra, ou então ela não integrava esses espaços de discussão das chamadas grandes letras com letra maiúscula. Harry Potter é uma obra que já vendeu mais de meio bilhão de exemplares ao redor do mundo inteiro, e esse é um dado do ano de 2017, já é um dado antigo, está precisando ser até atualizado. E mesmo tendo vendido tanto, ou justamente por ter vendido tanto, a crítica especializada não enxergava um valor literário nesses livros. Por isso que ela, esses livros, essa obra não integrava essas grandes rodas de discussão acadêmica ou da crítica especializada em literatura. Um exemplo disso é que lá no começo dos anos 2000, um crítico literário bastante renomado, famoso, já falecido, Harold Bloom, ele publicou um artigo que, assim, na época foi bastante polêmico, no Wall Street Journal, cuja tradução para o português brasileiro dá o título Por que? Podem 35 milhões de compradores de livros estarem errados? Sim. E nesse artigo, então, ele dizia o motivo do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal não ser uma boa leitura para crianças, adolescentes e adultos. E dentre os vários motivos que ele alincava, ele falava que a obra era carregada de clichês, que os personagens que a autora criou eram muito planos, não tinham densidade psicológica. A análise da obra literária em si, que ele apresentava nesse artigo, era uma análise um tanto quanto rasa. E a justificativa para isso, se vocês pararem para ler o artigo, é que todos os elementos extraliterários da obra, como a sua autora ou a sua recepção, eram aludidos como sendo pertencentes à cultura popular. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Por muito tempo, principalmente na primeira década dos anos 2000, críticas como essa do Harold Bloom justificavam, usavam no sucesso a extrema popularidade de Harry Potter para dizer que a obra não tinha nenhum valor literário. E essa mentalidade acabou alimentando as rodas de discussões, tanto as acadêmicas quanto as da crítica, especializadas por anos. Então, por a obra não ser popular, ela não tinha esse valor literário estabelecido. É interessante a gente tentar parar para pensar um pouquinho por que essas dinâmicas aconteciam, essas falas aconteciam. E aqui eu queria compartilhar com vocês o pensamento de um crítico literário inglês chamado Terry Ebo, onde no livro Teoria da Literatura, uma introdução, ele discute um pouquinho a respeito das estruturas sociais que conferem um não valor a determinadas obras literárias. O Eagleton, ele explica para a gente que, mais ou menos, desde o século XVIII, isso lá na Inglaterra, a literatura buscava trazer os valores da classe social dominante. Então, uma literatura que desviasse desses valores, logo ela ia ser considerada baixa literatura ou não possuía, ela não iria possuir nenhum valor literário. E o Eagleton diz para a gente, então, que o fazer literário, dentre de outras coisas, ele é ideológico. E aqui eu leio o que ele diz, né? Ao trabalhar com a língua de um povo e com o modo com que esse povo pensa, a literatura se conecta com as estruturas e com as relações de poder da sociedade em que a gente vive. Então, o que é considerado boa literatura ou não, está relacionado com essas estruturas de poder. E Harry Potter, por muito tempo, foi considerado uma literatura de baixa qualidade. Mas aí, na segunda década dos anos 2000, a gente teve uma virada nesses valores. Houve uma atenção muito grande por parte dos estudiosos de várias áreas do conhecimento dessa série. Estudiosos como eu da área de letras, da área da psicologia, estudos da cultura, história, que chegaram dentro desses círculos e com o desejo de estudar uma obra que é um fenômeno literário. E aí, então, pudemos mostrar aí para o mundo os motivos de Harry Potter ser esse fenômeno e uma obra literária digna de estudo e que possui muito valor, sim. Então, a partir dessa segunda década dos anos 2000, houve esse aumento de estudos acadêmicos a respeito da obra no Brasil, mas no mundo como um todo. E, então, o olhar de todo mundo se voltou para tentar entender o porquê que Harry Potter é um fenômeno literário que não pode ser ignorado. Então, como eu disse, existem estudos que se dedicam a estudar tanto o texto por ele mesmo quanto fenômenos extra-textuais. Então, existe quem estuda a literatura e a influência de outras obras literárias dentro de Harry Potter. Existem aqueles que estudam a sua recepção, as fanfics, seu contexto de circulação, o diálogo dessa obra com o tempo presente. E aqui eu elenco, então, alguns dos motivos por que vocês deveriam ler Harry Potter, puxando um pouco para a minha área de estudo, que foi verificar as influências de algumas estruturas narrativas ditas clássicas no texto que a J.K. Rowling escreveu. Então, para quem já conhece a obra, talvez seja muito fácil identificar correlações entre o mundo mágico e o nosso próprio mundo. Harry Potter é uma obra que fala muito a respeito de política, a respeito da organização social, de preconceitos e tudo mais. Mas, para além disso, quais são os outros valores intratexto que chamam a nossa atenção e que faz Harry Potter ser uma obra primorosa? A série, ao trazer um protagonista crescendo e se desenvolvendo ao longo de sete anos de formação dentro da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, ela dialoga muito com a tradição do chamado romance de formação e, principalmente, romance de formação que foi escrito na Inglaterra, na Inglaterra da Vogue. Então, existe um diálogo muito grande desse texto com livros como, por exemplo, os de Charles Dickens, Oliver Twist ou Grandes Esperanças, justamente por mostrar um indivíduo se descobrindo um indivíduo dentro de um ambiente escolar, cercado por mentores e amigos que possibilitam, então, que ele se forme e se entenda enquanto sujeito. Para além disso, eu costumo dizer que Harry Potter é uma obra que trabalha com tantos outros gêneros literários que tem ali material para qualquer tipo de leitor interessado. Então, se você gosta de romance policial, Harry Potter também deve na fonte de romance policial em inglês, principalmente os três primeiros livros, onde o trio sempre tem um mistério para resolver. Se você gosta do romance de formação, esse romance com uma pegada um pouco mais realista, mesmo Harry Potter sendo uma obra de fantasia, ao trazer um sujeito se descobrindo, também tem essa pegada. E se você gosta das novelas de cavalaria, onde a gente tem um herói primoroso vivendo o Aventuras, Harry Potter também serve para você. Então, esses são apenas alguns dos motivos pelos quais vocês deveriam ler Harry Potter. Então, eu espero que o nosso diálogo possa continuar e que vocês possam ter a alegria de conhecer essa obra. Obrigada. Quer conteúdo gratuito de qualidade? Que faz você pensar e traz indicações para ver, ler e ouvir? Tenha sempre novas descobertas com a Newsletter da Casa.